E a operação também para resgatar aqueles trabalhadores presos num túnel na Índia foi interrompida mais uma vez. As equipes de resgate estão apenas 9 metros, pelo menos chegando ali próximo desses 41 homens. Mas obstáculos nessa estrutura tem dificultado a construção de um acesso para chegar nesse grupo. E segundo as autoridades, os trabalhadores estão seguros, tem água e também comida. O incidente já está completando duas semanas. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho também para receber todas as nossas notificações.